Jeremias capítulo de número 31, lamento transformado em júbilo. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É, Israel mesmo, quando eu o fiz descansar. Há muitos anos que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente em grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplica os levarei. Guilazoei aos ribeiros e águas por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-as nas ilhas e longe, e dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e os guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó, e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Hão de vir, e exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor. O trigo, e o mosto, e o azeite, e os cordeiros, e os bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então, a Virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a voz e choro, e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus pais, bem ouvi eu, que Efraim se queixava dizendo, castigastes-me, e fui castigado com novilho, ainda não domado, converte-me, e convertei-me em, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim, envergonhei-me, porque suportei o opobre da minha mocidade. Não é, Efraim, para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso, se comove por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti, Marcos, levanta para ti pirâmides, aplica o coração à vereda, ao caminho em que andastes. Regressa, ó Virgem de Israel, que regressa a estas tuas cidades, até quando andarás errante, ó filha rebelde. Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão essa palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que andam com o rebanho. Porque satisfaz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Sobre isso despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. E será como velei sobre eles, para arrancar e para derribar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir. Assim, velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais irão. Os pais comeram uva verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. E de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei um conserto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o conserto que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram o meu conserto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esse é o conserto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo. Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite. Que fende o mar, e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos, é o seu nome. Se se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor. Deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim, disse o Senhor. Se puderem ser medidos os céus para cima, e são dados fundamentos da terra para baixo. Também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vens, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor. Desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E a linha de medir, estender-se-á para diante, até o outeiro de Garebe. E virar-se para Goa, e todo o vale dos cadáveres, e da cinza, e todos os campos, até o ribeiro de Cedron. Até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagradas ao Senhor. Não se arrecarão, nem se derrebarão, mas eternamente.